Paz do nosso Deus, canal Frutificar e mais uma vez com uma exposição bíblica. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo e hoje eu quero falar sobre um evangelista. Lucas, nosso tema hoje, como diz ali, evangelista fiel. Nosso texto base se encontra em Lucas no seu capítulo 1, nos seus versículos 1 e 2. Queridos, eu gostaria de falar sobre um personagem do qual sabemos pouco, não sabemos tanto, mas ele teve uma importância muito grande em relação a dois livros em especial. O livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Tenho certeza que muitas pessoas o conhecem mais por ser aquele que é conhecido por profissão, médico. Mas ele tem muito mais a nos mostrar do que isso. E hoje eu quero convidar você para conhecer mais sobre esse evangelista tão especial. Se você gosta da palavra de Deus, ama as escrituras, esse é o canal certo. E se você ainda não se inscreveu, te convido para se inscrever e compartilhe também nas redes sociais. Então vamos para a palavra do Senhor que diz. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu gostaria muito de falar desse personagem exatamente porque muitas pessoas especulam muitas coisas sobre Lucas e até mesmo tem o conhecimento errado sobre ele e só o observam como se fosse... Ah, Lucas era um médico. Sim, mas qual é a relevância de Lucas na história bíblica? O que ele de fato fez? Então vamos para falar um pouco mais sobre ele. Primeiro eu queria falar quem foi esse evangelista chamado Lucas? Apesar de nós sabermos que ele escreveu dois livros, nós não temos muita informação sobre a vida realmente de Lucas. Tanto que a sua origem não é totalmente dita. Ah, ele é realmente da cidade tal. Uns entendem que ele era grego e outros entendem que ele era sírio de Antioquia. Então, queridos, nós também entendemos que ele tinha uma linhagem nobre, porque ele tinha uma escrita muito culta. Ele tanto entendia o grego como ele também entendia o hebraico. Então ele era uma pessoa que tinha se dedicado aos estudos, principalmente estudos das ciências. E tem pessoas que também dizem que ele tinha estudado artes. Então, queridos, esse evangelista era um homem especial. Um homem do qual se dedicava a uma forma investigativa dos fatos. Ele era uma pessoa muito detalhista. Uma pessoa que tinha uma forma de ordenar as coisas, inclusive os fatos, de forma impecável. Esse era o evangelista Lucas, do qual nós estamos falando. E falar sobre ele ser médico, isso veio a nascer a partir dos termos dos quais ele falava sobre enfermidades. É claro que aqui, eu não estou aqui tirando a noção de que ele era médico. Tendo em vista que também no Antigo Testamento, termos similares dos quais Lucas também colocou no seu evangelho, também foram usados lá no Antigo Testamento. Mas, mais uma vez, as evidências dos quais ele observava de uma ótica diferente a respeito das enfermidades e também relatava os fatos, nos leva a entender que, de fato, ele tinha um conhecimento médico. Bom, queridos, uma segunda coisa que eu tenho certeza que você não deve ter pensado assim. Lucas foi um dos apóstolos. Não, queridos. Muito pelo contrário. Lucas, apesar de ele ter escrito o terceiro evangelho, que seria o livro de Lucas, que é um dos livros sinóticos, e ter também escrito o Aço dos Apóstolos, ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele não estava entre os doze apóstolos. Ele não era um dos apóstolos. Então, queridos, isso daí parece, assim, uma coisa boba, mas existem pessoas que veem o evangelho de Lucas e imaginam que Lucas andou com Cristo e com os apóstolos no momento em que Jesus estava com seu ministério na Terra. Isso não aconteceu. Um terceiro ponto também que eu posso dizer é sobre os livros. O que é a obra que ele deixou aqui escrita? Queridos, ele escreveu, como eu disse aqui, o terceiro evangelho, o livro de Lucas. E nós podemos ver aqui que, já que ele não andou com os apóstolos, e até mesmo ele não estava presente no ministério de Cristo, como ele pôde escrever, então, o terceiro evangelho, um livro sinótico, praticamente as mesmas narrações ou similares de Marcos e de Mateus? Como isso aconteceu? Bom, queridos, como você vê, nós lemos ali que ele disse que essas informações foram transmitidas a ele por pessoas que presenciaram desde o princípio e foram ministrados pela palavra. Então, foram pessoas das quais tinham vivenciado os momentos, tudo o que tinha acontecido no ministério de Cristo. Então, essas pessoas falaram para ele e ele ordenou a narração dos fatos, de forma que ele pôde, então, concluir o livro de Lucas. Mas também há de se dizer que, quando ele estava começando essa obra de fazer o livro de Lucas, já existiam muitos relatos sobre o ministério de Jesus e tudo o que tinha acontecido. Mas também podemos dizer que Lucas, ele verificou os livros de Marcos e Mateus para fazer a obra de Lucas. Então, queridos, uma outra coisa que eu queria falar é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele teve esse nome muito depois. Não, foi logo assim que ele fez Atos dos Apóstolos que teve esse nome. E o mais curioso é que o nome do livro não faz jus àquilo que está dentro dele. Não estou aqui tirando o mérito de nada, mas veja bem que aqui está dizendo Atos dos Apóstolos. Isso significa dizer que nós deveríamos ter ali o relato de tudo que os apóstolos faziam. Mas, no entanto, não tem ali a maioria dos apóstolos. Tem apóstolos ali como Pedro, tem Tiago, mas, principalmente, a vida de Paulo e as suas viagens. Queridos, isso aqui eu vou dizer muito melhor no final. Então, fique comigo e não pule o vídeo. E aqui mais um tópico importante a ser dito, queridos, que nós já dissemos que ele não era judeu. Ou ele era grego, ou ele era sírio de Antioquia. Então, isso significa dizer que ele era um gentil. Ele não tinha a linhagem de um judeu. Mas ele escreveu um livro, um evangelho. Então, algo marcante é que ele é o único gentil que escreveu um evangelho. Passado disso, nós podemos falar também da conversão de Lucas. E também, como eu posso dizer, não há relatos claros a respeito disso. Mas nós temos estudos que apontam que isso deve ter acontecido aproximadamente no ano 42 d.C., quando tinha o reinado do imperador Cláudio. e segundo esses estudos, ele ouvira as pregações e palavras eloquentes de Paulo e ali foi convencido para o reino de Cristo. Ele começou a apoiar o ministério de Paulo, ele começou a andar com Paulo, evangelizar com Paulo. Mas chega o momento em que Paulo, então, é um mártir e é morto. Então, Lucas, segundo relatos, volta para a Grécia e continua evangelizando e vem a falecer quando tinha aproximadamente 84 anos de idade. Há relatos também que não são muito apoiados e que ele tem martirizado e que teria sido morto pelo evangelho. Bom, queridos, agora falar um ponto também não menos importante que os demais. Qual teria sido o livro de Lucas e Atos teria tido um propósito? Será que ele os escreveu para alguma finalidade? Bom, queridos, se nós olharmos o que está escrito em Lucas, no seu capítulo 1, versos 3 e 4, parece-nos que ele está escrevendo para uma pessoa específica, que se chama Teófilo. E veja bem como ele fala. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Isso daí é a palavra em Lucas. Queridos, olha só agora o que diz em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, verso 1. E, como eu disse aqui, ele faz menção a um personagem que a gente fica se perguntando quem seria esse Teófilo no qual ele estaria fazendo essa citação, tanto em Lucas como em Atos. e nós temos aqui duas opiniões diferentes sobre essa pessoa. Primeiro, Teófilo seria um alto funcionário do Império Romano, uma pessoa muito influente que seria convertida ao cristianismo. Lucas estaria dando, então, a narrativa dos fatos porque ele tinha uma ideia de organizar tudo, de fazer os fatos de forma ordenada, e Teófilo, provavelmente, seria um patrocinador para que pudesse fazer essa obra ser impressa, ser divulgada. Então, como ele era uma pessoa de recurso, então, Teófilo, então, seria uma pessoa que propagaria, não somente todo o evangelho que ali foi narrado, todos os feitos de Jesus, não somente os feitos, mas também os ensinamentos, e isso propagaria o evangelho. Bom, uma segunda corrente diz que Teófilo seria um jurista, ou até mesmo um magistrado, porque, pelo tratamento que ele dá quando ele fala excelentíssimo Teófilo, ele usa esse pronome de tratamento exatamente para caracterizar de que Teófilo era uma pessoa que estava ali como um juiz. e esse, se for pela segunda corrente, há o entendimento de que Lucas estaria fazendo o livro do evangelho de Lucas, falando sobre a vida e ministério de Jesus como uma defesa, para depois falar sobre os atos de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, tanto que é, como eu já disse anteriormente, é o que ele mais fala, ele fala mais sobre as passagens que aconteceram com Paulo, tudo o que ocorreu, e até mesmo coisas que aconteceram quando ele estava presente, porque ele estava sempre com o apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí que ele tentava uma defesa. Eram duas peças de defesa, no qual uma falava do ministério de Jesus e seus ensinamentos, e aqui falava de Paulo também em sua vida e os ensinamentos que ele fazia em relação a Cristo Jesus. Isso com a tentativa de inocentá-lo. Isso é uma hipótese, como eu digo aqui. Então, queridos, esse daqui nos traz aqui uma dimensão muito maior do que nós temos o entendimento de somente caracterizar Lucas como aquela pessoa que tinha, ah, ele era um médico por profissão, mas ele não estava aí com Jesus e nem com os apóstolos, apesar de muitos pensarem isso. Então, eu acho importante trazer esse conhecimento para você, trazer essa parte que edifica tantas vidas, conhecer os personagens, conhecer a Bíblia mais profundamente. Então, se você gostou, não se esqueça mais uma vez, compartilhe, também se inscreva no canal, e eu te espero em uma nova exposição em nome de Jesus.